Já por São Reis de Jesus. Futebol representa muita coisa, né? Na minha vida, desde pequeno. Tenho esse sonho. O meu irmão também jogava bola. Por causa das nossas condições financeiras, ele parou pra ajudar eu e meu pai. E eu acabei me tornando jogador. Então a gente tem uma linda história no futebol. E eu vivo o futebol, eu sonho pro futebol. E é isso. Minha maior referência hoje no futebol é o Neymar, atualmente. Eles olham com admiração, né? Tipo, o Jefferson, brincalhão. O Jefferson que tem as horas certas de brincar, tem a hora certa de cobrar. Sempre profissional. Sempre procurando títulos, sempre procurando ganhar. Que é isso que na minha carreira eu venho almejando. No tempo livre eu fico jogando muito. Jogo muito videogame, descanso, falo com minha família, com meu filho, com meu pai. São as pessoas mais importantes da minha vida. Então, é uma escola, né? Futebol hoje, né? É uma escola que... Você não só joga futebol. Você também é exemplo pra outras pessoas. Então você tem que procurar ser profissional. Tratar as pessoas bem, com a educação. E isso que é o futebol. Então é dedicação, foco. Hoje em dia, dedicar muito do seu corpo, muita força. Não adianta ter só qualidade e não ser profissional. Então se você almeja ser jogador, tem que ter isso aí.